Prefere recomeçar atrás com Biel, tem espaço, armou o chute, prefere o passe no Barbosinha, chega pra cima dele o Salsales, puxou pro meio Barbosa, deu o passe, vai marcar o gol, Copagril! Gol! Tacou o Copagril, Biel! A linda troca de passes do time de Marechal, Cândido Rondon, o passe do Biel, Biel deu no Barbosinha, puxou pro meio, achou livre o Biel! Biel de perna direita, mandando pro fundo da rede, sai na frente o Marechal Rondon, Adolfo! Chama com Pedro Rei, passe no Sinuê, recuperou a Copagril, 2 contra 1, vai marcar o gol, Bruno Petri, Cândido! Gol! Da Copagril, Cândido! Muita reclamação do Mareco, a arbitragem mandou o lance seguir, queria uma falta pelo meio! A Copagril partiu no 2 contra 1, a bola foi rolada pro Xande, o Xande bateu, bateu ainda na marcação do goleiro, de Fante! Mas ela foi pro fundo da rede! Vem com o Pintinho, vem pro ataque o Mareco, vai criando oportunidades, Pedro Rei, Pedro Rei pra Guina, bola no Pintinho, finalizou! Gol! Gol do Mareco! Alexandre Pintinho, recuperação da jogada pra você, bola no Guina, Guina deu passe no Pintinho, chegou mandando de canhota, vencendo o goleiro Renan, mandando pro fundo da rede, desconta a equipe do Mareco, Alexandre Pintinho ao nome do gol! Bande para Pedro Rei, no meio, é no fuso, passe por cobertura no Pedro Rei, ele consegue o domínio, tem espaço, bate cruzado, Sinuê vai marcar o gol! Gol do Mareco! Sinuê, no passe no Pedro Rei, ele matou no peito, puxou pro meio, o Sinuê de perna na direita, mandou na saída do Renan pro fundo da rede, empatado o jogo! 2 a 2 no placar Adolfo! Marbozinho vai pra individual, se ele dá o passe no meio, ela chega livre pra Suelton, vai marcar o gol! Suelton! Gol! Da Copa Gril, Suelton! Na jogada do Barbozinho, partiu no contra-ataque, ganhando a marcação, deu passe no meio pra Suelton, bateu no canto alto esquerdo do ângulo do goleiro de Fante, vai pra rede a Copa Gril, atuando com 1 a menos, marca o gol de número 3. Bom, às vezes uma falta marcada, no lateral começa a ficar complicado, até porque falta uns 3 minutos, olha o Mareco! Vem com bateria pro ataque, vai marcar o gol, o passe é no Pedro Rei! GOOOOOOOL! Do Mareco, Pedro Rei! Vem no contra-ataque, bateria ganhou a jogada do Villian, deu passe no Pedro Rei! Pessoal, o Salles entregou pra ele, ele chegou batendo de perna, canhota pro fundo da rede, empatada a partida! Devolve no bateria! Pessoal, Salles! Marcação da Copa Gril, fecha em 2 pra cima dele, o passe chega no fundo pra Pedro Rei, o passe é no Renan Fuso! GOOOOOOOL! 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 No Mareco, Renan Fuso! Linda jogada, passe no fundo, bola no meio, o Renan Fuso no carrinho, manda de perna à direita, à direita do goleiro Renan, mandando pro fundo da rede, marca o quarto, vira, vira no placar! Passa a ficar na frente o Marreco Pega no Jabá Foi para o individual, perdeu, Pedro Rei bateu Vai marcar o quinto Gol Do Marreco O Jabá foi para o individual A marcação venceu E bateu para o gol, marca o quinto O Marreco Adolfo E a explosão de emoção No ginásio da Rodão A torcida vibra muito É o quinto gol do Marreco Faltando um minuto 30 segundos Parreal, Biel Jabá, passe no Villian Bateu cruzado Gol Da Copagril Villian O passe chegou no Eduardo Jabá Deu passe no fundo Bateu para dentro da área Houve desvio da marcação O cheito é o que? É o que? O Thiago É o que? Esque no mundo Apoi É o que? 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 Tchau.